Alô pessoal, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins do canal O Matemático.com e nesse vídeo vamos resolver mais essa expressão numérica para a gente poder praticar mais um pouquinho esse assunto. O vídeo que eu estou deixando aqui em cima, ele introduz esse assunto, então eu aconselho vocês a assistir esse vídeo antes deste, ou coloquem nos favoritos e assistam depois, é importante para introduzir essa matéria e esse assunto. Aqui nós temos uma expressão numérica e como nós vimos no vídeo anterior, para resolver, a gente resolve primeiro, primeiro aqui está o parênteses, parênteses, que é esse aqui, depois o colchete, que é esse aqui, e por último chaves. Então a gente começa de dentro para fora, então vamos resolver primeiro o conteúdo, a expressão que está dentro deste parênteses para iniciar. Primeiro nós vamos copiar tudo até aqui, então deixa eu copiar novamente a expressão 25, mais, abre chaves, 3 elevado a 3, dividido por 9, mais, abre colchete, 3 ao quadrado, vezes 5, menos 3 vezes, agora nós vamos resolver o que tem aqui dentro. Eu já coloquei aqui em cima, elevado a 3, que é 8, primeiro a gente tem que resolver a potência, aqui está para vocês, poder se situar a potência, tem a prioridade, e aí eu já fiz 2 na 8, menos o 5. Posteriormente a multiplicação ou divisão, dentro desse parênteses não tem multiplicação ou divisão, então vamos passar para a terceira operação, que é soma ou subtração, tem uma subtração aqui, então 5 menos 8 dá 3, ok, então 5 menos 8, não, 8 menos 5 dá 3, ok. O 3 é o que eu achei aqui no lugar disso aqui, vou substituir essa expressão pelo número 3 e está encerrado. Fecha o colchete, fecha a chave e vamos dar prosseguimento. Agora, o seguinte passo que eu vou dar é resolver a expressão que está dentro do colchete, então nós temos que fazer esta aqui, e aí novamente tem prioridade aqui a ser respeitada. A primeira delas é a potência, mas antes vamos copiar tudo aqui, 25, mais, abre chaves, 3 elevado a 3, dividido por 9, mais, tem a potência, multiplicação e subtração. Potência tem prioridade, aqui está a potência, então 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, menos 3, vezes 3, ok, fecha o colchete, fecha a chave. Próxima coisa que eu tenho que fazer é resolver, no caso a potência já foi resolvida, vem multiplicação e divisão, então a multiplicação tem uma aqui e uma aqui, então posso resolver, mas antes eu vou copiar tudo novamente, vamos botar 25, mais, abre chaves, 3 elevado a 3, dividido por 9, mais, resolvendo 9 vezes 5, é 45, menos, 3 vezes 3 é 9, fecha-se o colchete, fecha-se a chave. Ok, agora a próxima coisa, então a multiplicação não existe mais, é a subtração ou soma, então no caso aqui é uma subtração, temos que efetuar essa subtração, mas para tanto vamos ter que copiar tudo de novo, não podemos ter preguiça, pessoal, temos que copiar tantas vezes quantas for necessário, para poder chegar no final. 45 menos 9 vai dar mais 36, ok pessoal, agora temos que tirar esse sinalzinho, mas antes eu vou copiar tudo de novo, 25, mais, abre a chave, 3 elevado ao cubo, dividido por 9, aqui no caso tem o númerozinho 1, vamos colocar aqui para vocês entenderem, eu posso imaginar o númerozinho 1 aqui, eu já falei em vídeos passados, e aqui mais 36, regrinha do sinal, mais vezes mais dá mais, então vocês imaginam esse númerozinho 1 para poder tirar esse colchete, mais com mais, a regra da multiplicação dá mais, e 1 vezes 36 dá 36, ok, com isso nós tiramos o colchete, então esse sinalzinho de mais aqui colidiu com esse mais pela regra da multiplicação. Bom, agora eu tenho conteúdo dentro das chaves, para resolver eu tenho aqui uma potência, uma divisão e uma soma, segundo a nossa prioridade, aqui está, a prioridade agora é a potência, que é a primeira e tem uma aqui, então vamos copiar 25, mais, abre chaves, 3 ao cubo é 27, dividido por 9, mais 36, eliminamos a potência, próxima coisa, então é copiar 25, mais 27, agora dividido por 9, mais 36, a potência foi já vencida, segunda coisa é a divisão, então, que temos aqui, 27 dividido por 9 dá 3, mais 36, fecha a chave, e somando 36, 25, mais, agora é só a soma mesmo, né, 36 com 3 dá 39, claro que tem a nossa chave aqui, ainda está aqui, deixa eu fazer o seguinte, 25, mais, vamos fazer uma chave bonita, 39, melhorou, lembrando que aqui na frente vocês podem imaginar que tem o número 1, e aqui é mais, mais vezes mais dá mais, então a resposta vai ficar 25, mais, mais com mais dá mais, 30, porque 1 vezes 39 dá 39, então aí está o resultado final, e agora que nós temos uma soma, apenas uma soma, é só somar, daí vai dar, aí está o resultado final, então, da nossa expressão, então está mais um exercíciozinho resolvido, e antes de terminar esse vídeo, eu deixo aqui com vocês o playlist que dá acesso a todos os vídeos de expressões numéricas resolvidas até agora, também deixo com vocês o meu site aqui, que tem vários exercícios de expressão numérica com resposta para vocês tentarem resolver, lembrando também que toda semana estou postando novos vídeos, então inscreva-se no meu canal para ficar informado, também, se você gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, então eu aguardo vocês no próximo vídeo.